Boa noite pessoal, tudo bem, como vão? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no nosso canal, tá? Hoje o tema é, seu filho, filho de estrangeiro, nascido em Portugal, tem direito a cidadania portuguesa? Então não saia daí que eu vou falar um pouquinho pra vocês o que fala a lei e o que alguns advogados falam a respeito disso, beleza? E se você não segue o canal, segue aí pessoal, dá uma força pro canal que o canal tá começando a crescer, tá? Pra chegar pras famílias, pras pessoas que precisam da informação correta, tá bom? Então vem pra cá, beleza? Bom pessoal, no título eu disse sobre nacionalidade portuguesa para filhos de estrangeiros nascido em território português É isso mesmo, os estrangeiros, tanto brasileiro, quanto africano, quanto de qualquer outra nacionalidade Que residam em Portugal, que seu filho nasce aqui, tem direito a nacionalidade portuguesa? Eu vou ler pra vocês o que diz a lei, no artigo 1º, letra F, do direito de cidadania portuguesa Os indivíduos nascidos no território português, ou seja, quem nasce em Portugal Filhos de estrangeiros, brasileiros, calverdianos, africanos, estrangeiros Que não se encontram ao serviço do respectivo estado Ou seja, pessoas de consulado, pessoas envolvidas Se você viaja através do seu país, do seu estado Para fazer algum tipo de trabalho, para morar fora do país, em embaixadas ou algo do tipo Não se enquadra nesse caso Se declarem que querem ser portugueses Ou seja, você precisa querer ser português, tá? Quando seu filho nascer Não é simplesmente nasceu e vira-se português Você tem que declarar que tem esse interesse Desde que, no momento do nascimento da criança Um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos 5 anos Bom, o que que acontece? Como essa lei mudou Essa questão de tempo foi isenta Não existe mais essa questão de 5 anos O que acontece? Que a lei agora, ela diz que O que alguns advogados falam sobre isso O que as pessoas entendem é Que você tem que estar legalmente em Portugal há um ano E o que seria pessoas legalmente em Portugal? Pessoas que tenham manifestação de interesse Para as pessoas que tenham CEF agendado Título de residência Título de residência temporário ou definitivo Ou já até mesmo UBI Que é a dupla nacionalidade Uma das partes Ou o pai ou a mãe Tem que ter algum desses documentos A diferença é o que? Que as pessoas pensam Ah Diego, eu tenho a manifestação de interesse Eu ainda não estou legal Realmente Você ainda Na verdade não Você está legal Você não está regularizado Ok? E isso não é algo Que você tem a culpa A culpa é do atraso do CEF Pela demanda que ele tem Então sim Seu filho tem direito A nacionalidade portuguesa Se você se enquadra nessa questão Um Algum dos dois pais Ou pai Ou a mãe Está morando Há pelo menos um ano Em Portugal E é legal Manifestação de interesse Título de residência Marcação do CEF Dessa forma Legalmente Não pode estar irregular Você Dessa forma O seu filho tem direito A nacionalidade portuguesa Tá? Então É uma coisa Que muitas pessoas Que imigram Mulheres grávidas Ou pessoas que tem Filho em Portugal Que nascem aqui Tenha essa dúvida Tá? E Eu vou aproveitar Já pedi vocês Tá bom? Para se inscrever aqui no canal Eu acho que o canal É importante para todo mundo Pessoal Por conta dessas informações Né? Eu aprendi muito com canais Dessa forma E agora eu estou querendo Fazer a mesma coisa Para ajudar mais pessoas ainda Então Dá uma força no canal O canal está começando A desenvolver Eu posto vídeo Um ou dois Ou três vídeos por semana Depende da minha demanda Então Dá uma forcinha Não custa nada Né? Isso aí Para chegar para mais pessoas E ajudar mais famílias Né? Eu sei como está A vida no Brasil Ultimamente E as pessoas Querem às vezes Tentar melhorar um pouco Tentar mudar Né? E Com essas informações É interessante Tá bom? Então é isso Por hoje é só Nesse vídeo de hoje Eu falei sobre A nacionalidade Para filhos de estrangeiros Aqui em Portugal E espero que tenha gostado Então Grande abraço E até a próxima E até a próxima